Não importa o que aconteça Vou amar igual todas as vezes Que eu ainda merecer A lucidez da paixão É preciso não ter medo Nunca é cedo ou tarde Enquanto a inquietação Se manifesta Tudo é festa O fogo arde Se a sorte assim quiser E o amor sincero Der o ar da sua graça O infinito encantamento Lá estará A nós se espera O sol abrindo as suas cores Primaveras e verões O florescer das emoções Manhã de um dia lindo Não importa o que aconteça Vou amar igual Todas as vezes Que eu ainda merecer A lucidez da paixão Se a sorte assim quiser E o amor sincero Der o ar da sua graça O infinito encantamento Lá estará A nossa espera A nossa espera O sol abrindo as suas cores Primaveras e verões O florescer das emoções Manhã de um dia lindo Manhã de um dia lindo O sol abrindo as suas cores O sol abrindo as suas cores O sol abrindo as suas cores